Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, vocês vão acompanhar aqui toda a rotina do delivery. Vai ter produção, vai ter pedidos, tudo que saiu hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Se tiver alguma comprinha também vou mostrar. Então vamos começar o vídeo, mas antes queria pedir pra você, se você é novo por aqui, já se inscreva. Ativa o sininho de notificações, que é pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E deixa o seu like no vídeo que é muito importante aqui pro canal, tá bom? Então vamos começar o vídeo. Vamos começar aqui fazendo o brigadeiro de ninho, que é um dos recheios que mais sai aqui no delivery. Eu uso ele pra fazer várias coisas, pra fazer copo da felicidade, uso pra fazer bombom aberto, brownie no potinho. Então tem muita coisa aqui que eu faço, tá? Até cone recheado também. Então vamos lá, vamos começar aqui a produção. Então eu vou utilizar duas de leite condensado, duas de creme de leite e um pouco de ninho, tá? Esse recheio, gente, eu não costumo colocar muito ninho. Pra ele não encarecer demais. Então eu vou pegar aqui a panela. Vou colocar aqui as duas caixinhas de leite condensado, duas de creme de leite. E aí eu já vou colocar o leite ninho. Então olha só, gente, já coloquei o leite condensado. Agora eu vou colocar mais ou menos, o que equivale a umas três colheres de ninho, tá? Vou mexer muito bem antes de eu levar o fogo. Então, gente, olha só. Comecei aqui a mexer. Já tá no fogo, tá? Eu faço em fogo alto. E aí eu vou ficar mexendo aqui até ele levantar fervura. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar, tá bom? Olha só, gente. Acabei de desligar o fogo. Olha só como que fica. Então ele acabou de subir um pouquinho, já quis dar uma reduzida. Então eu já desliguei. Desliguei, porque eu uso aqui no delivery pros doces, eu gosto que fique mais molinho mesmo. Então agora eu vou ensinar vocês a tá fazendo uma coisa com a manga de confeitar quando ela dá problema. Então essa manga de confeitar que eu vou mostrar pra vocês, é uma manga assim, que ela é problemática. Quando eu pedi ela, eu pedi pra experimentar. Ela tava com preço legal, ela era maiorzinha. Então eu achei assim que ia valer a pena. Mas quando ela chegou aqui em casa, eu me decepcionei muito com ela, porque ela vaza. Porque ela começou a vazar. Todas elas, elas vazam. Então o recheio, indiferente se é um recheio frio ou quente, mesmo assim ela vaza nas laterais, tá? E aí agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra não perder a manga, né? Pra eu conseguir utilizar. Porque eu pedi dois pacotes, então cada pacote vem em 100 unidades. Eu tive que usar de algum jeito a manga de confeitar pra não perder o dinheiro. E gente, se vocês quiserem saber de uma manga boa, eu vou deixar pra vocês o link de uma manga excelente que eu compro pela Shopee. E ela pode ser utilizada a recheio tanto quente quanto frio. Eu gosto muito de tá utilizando porque na hora que eu faço o recheio, mesmo ele quente, eu já coloco direto na manga e não tem perigo de vazar. Ela é muito boa. Mas agora vamos lá pra eu mostrar pra vocês como que eu fiz pra tá consertando uma manga que deu problema, tá bom? Agora essa manga aqui que eu comprei, teve uma vez que eu comprei e acabou sobrando aqui. Agora eu tô sem manga, eu vou ter que utilizar. Vou aproveitar aqui pra ensinar vocês a fazer uma coisa. Quando acontece de vazar, essa manga aqui, gente, olha só. Aqui nessa lateral, ela é muito ruim. Porque assim, ela vaza, mesmo que seja um recheio frio, mesmo que seja tipo chantilly. Que é um recheio mais, não é tão denso, né? O que que acontece? Começa a sair por esses buraquinhos, faz uns buraquinhos aqui e começa a sair. Então, gente, pra não perder a manga, porque eu peguei dois pacotes, eu faço isso aqui, olha só. Eu pego a fita larga e aí eu coloco aqui, ó, até o finalzinho aqui. Aí fazendo isso, gente, não acontece de vazar, não tem problema. Aí eu coloco o recheio quente, pode pôr quente, pode pôr frio, que não vai dar problema nenhum, tá bom? Então, vou fazer isso aqui, é trabalhosinho, mas é pra não perder as mangas, né? Então, vou fazer isso aqui em várias mangas e vou deixar pronto aqui já, porque eu vou fazer agora o recheio. Então, olha só, já tá aqui nas mangas o recheio de brigadeiro de chocolate e o deninho. Agora, a gente vai mostrar pra vocês os moranguinhos. Olha só, o morango já tá tudo higienizado e seco, guardadinho, né, aqui pra usar. Acabei de abrir o delivery, vamos ver se vai ser algum pedido agora, né? Então, aqui tá o mousse de alpino, aqui tem um pouco de brigadeiro de chocolate ainda, brigadeiro de ninho. E aqui tem um creme de ninho que ainda não usei. Assim que começar a sair pedido, eu já vou começar a fazer mais recheio desse daqui, né? Mas por enquanto, que não sair nenhum pedido, eu vou deixar. Olha só o que chegou, meu creme de avelã da Barion de 3 quilos e mais o chantilly, né, 3 caixinhas de chantilly que eu pedi da Estampa Food. Eu vou mostrar aqui pra vocês o valor que eu paguei. É, paguei R$14,98 em cada chantilly e mais R$93,43 no creme de avelã de 3 quilos. Gente, acabou de sair um pedido pelo WhatsApp. É um açaí de 400 com paçoca e leite condensado. Eu gosto de açaí. E também saiu um copo da Felicidade de Ouro Branco, no mesmo pedido. Então, eu vou fazer ali rapidinho e vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Eu vou começar colocando aqui brigadeiro de ninho. Depois eu vou colocar mousse de avelã. Por cima do mousse já vou colocar o ouro branco picadinho. Mais mousse de avelã. Agora eu vou colocar brownie em pedaços. Mais mousse de avelã. Agora eu vou colocar brigadeiro de ninho. Mais ouro branco picadinho. Agora eu vou colocar mousse de avelã. Pra finalizar, eu vou colocar uma camada de brigadeiro de ninho. E aí vem a decoração. Agora eu vou pegar um ouro branco. Vou cortar ao meio. A metade dele eu vou picar e vou colocar ali em cima. A outra metade eu vou colocar pra decorar. Então, gente, olha só como que vai ficar. Aí eu gosto de fazer assim, que é pra pessoa ver, né? Que é de ouro branco. Obrigada, amor. E aí ficou assim, gente. Olha só que gracinha que fica. Fica bem bonito, né? E fica bem gostoso. Agora eu vou começar a montar o açaí. Coloquei no fundo o leite condensado. Um pouquinho de paçoca. E agora eu tô colocando o açaí. Gente, eu sofro quando o açaí tá muito congelado. Às vezes acontece dele tá um pouquinho mais congelado que o normal. E aí eu coloquei mais paçoquinha aí nessa camadinha do meio. Leite condensado. E agora eu tô colocando o açaí. Eu geralmente eu coloco três camadas de recheio no fundo, no meio e na parte de cima. Agora, gente, tô colocando aí moranguinhos. Um pouquinho de leite condensado. E agora eu vou colocar mais paçoquinha. Aconteceu, gente, que eu tinha esquecido que ia morango. E aí, como eu não coloquei morango nas camadas de baixo, eu tive que colocar uma camada extra. Que é pra não ficar, assim, morango só na parte de cima. Então eu coloquei uma camadinha extra. Agora eu coloquei leite condensado. Vou colocar paçoquinha. E pra finalizar, vou colocar morango picadinho. E aí, gente, eu sempre costumo colocar acima da borda. Porque eu uso tampa bolha pro D400 e pro D500ml. Tá bom? Eu acho que fica bem bonito. E olha só, coloquei ali a logo e tá finalizado. Olha só que gracinha que fica. Então, pessoal, já fiz. Já deixei o açaí no congelador. E o Copa da Felicidade tá na geladeira. Porque agora que eu solicitei o motoboy. Normalmente, quando é um pedido por fora, assim, pelo WhatsApp. Que eu solicito o motoboy da entrega fácil, né? Que é o motoboy do iFood. Na hora que eu solicito, ele demora um pouco mais do que pelo iFood, tá? Então ele demora uns 10 minutos. Mas, às vezes, eu acabo me enrolando demais aqui. E ele chega e tem que ficar esperando. Então, quando a entrega, quando alguém me pede pelo WhatsApp. Eu espero um pouquinho, quando estiver pronto aí, que eu solicito o motoboy. Então, gente, já terminei aqui o pedido. Tá ali já na geladeira. Eu tô esperando agora o motoboy. A hora que o motoboy chegar, aí que eu vou colocar os copinhos dentro do saco craft e mandar pro motoboy. Porque, como tem açaí, às vezes, se ele ficar em temperatura ambiente, vai dar problema, né? Então, quanto mais tempo ele ficar ali geladinho, melhor. Então, é isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui. Olha só, pessoal, como que é o porta-copa que eu uso. Então, esse porta-copa aqui eu compro na casa da embalagem. Eu vi um bem-conta na Shopee. E eu logo vou fazer o pedido pra ver como que é, se é bom. E se for bom, eu indico aqui pra vocês, tá bom? Então, primeiro eu monto o porta-copa. Depois que eu coloco aqui dentro, tá? Aí, eu coloco os copos depois que eu coloco o porta-copa aí, que eu coloco os copos. Porque senão fica muito difícil de colocar já com os copinhos. Então, eu vou colocar aqui rapidinho os copos e mostro aqui pra vocês. Então, pessoal, eu acabei de levar pro motoboy a encomenda, né? O pedido pra ele levar pra cliente. Saiu mais um pedidinho. Saiu um bolo de pote de creme de ninho com morango e um bombom aberto. Vou fazer aqui agora. Coloquei creme de ninho na parte de baixo. Coloquei massa branca. E aí, eu umedeci com a caldinha básica. Coloquei moranguinhos picados, mais creme de ninho. E agora, eu tô colocando a massa branca aqui pra finalizar. Vou umedecer novamente. E na parte de cima, eu coloco creme de ninho. Por cima do creme de ninho, eu gosto de colocar ninho em pó. Eu uso a peneirinha, né? Que é pra ficar tudo bem certinho. E tá finalizado. Agora, o bombom aberto. Eu coloquei brigadeiro de ninho na parte de baixo. Morango em pedacinhos. Agora, mais brigadeiro de ninho. E agora, gente, eu tô colocando ganache de chocolate. Pra finalizar, vou colocar um pouco de granulado de chocolate. E um moranguinho cortado ao meio. Olha só que lindo que fica. Agora, eu vou colocar a logo. E vocês vão ver como fica bonitinho com a logo. Pedido pronto. Vou colocar dentro do saco craft. Vou fechar, grampear e colocar a logo aqui. E tá finalizado. Agora, eu vou mandar pra cliente. Gente, olha só. Esse pedido é pro restaurante. Pra colega de trabalho do meu marido. Um copo da felicidade de ouro branco. E um brownie no potinho. Olha só, gente. Coloquei no saco craft. E tá finalizado esse pedido. Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa que aconteceu. Eu fiz o copo da felicidade de ouro branco. E um brownie no potinho. Pro meu marido levar pra colega de trabalho dele. Acontece que depois que eu terminei o pedido. Que ele saiu daqui. Eu lembrei que o pedido... Que o copo da felicidade não era de ouro branco. E sim de ninho com morango. Então, eu tive que fazer o outro. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. E ele teve que voltar aqui pegar. Levar o correto. E na verdade, ele levou os dois copos da felicidade. Pra vender uma pronta entrega pra alguém lá que queira. Tá bom? Então, erros acontecem. Ainda bem que eu consegui ver na hora. E já consegui corrigir. Então, o copo da felicidade de ninho com morango ficou assim. Olha só que delícia. Gente, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que a gente teve que fazer. Pra repor aqui o estoque. Lembrando que só pra repor mesmo o que tá faltando. Porque como vocês sabem, eu comecei no faz muito tempo. Então, ainda não tem um dinheirão pra colocar muito estoque. Se eu comprar muita coisa, eu sei que vai faltar depois. Às vezes vai acabar faltando um outro ingrediente. E eu vou precisar. Então, o Pedro é muito carinhoso, gente. Vocês já viram ele em outros vídeos. Então, vocês sabem que ele é carinhoso. Gosta sempre de estar aparecendo, né? Quando eu te abraçar, você fala bastante pra eu consumir. Tá bom. Pausa pro chamego. Gente, então, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas. Essas comprinhas, eu fiz só pra repor mesmo os ingredientes que estavam faltando. Como vocês sabem, é muito difícil quando a gente tá começando, né? A gente sabe que as vendas, assim, não são muito grandes. Então, não sobra muito dinheiro pra gente tá repondo o estoque. Apesar de que eu gostaria de estar comprando um estoque bem grande, que é pra não ficar indo comprar toda hora, né? Isso também acaba encarecendo os produtos. Porque quando a gente compra em pouca quantidade, a gente já paga um pouco mais caro. E outra que a gente tem que ficar gastando combustível, né? Pra ficar indo comprar. Muitas vezes, gente, eu tive que comprar aqui perto de casa, pagar um pouco mais caro. Mas é isso aí, gente. Infelizmente, não tem o que a gente faça. Mais pra frente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pra eu começar a vender cada vez mais. E aí, sim, eu vou conseguir tá comprando em grande quantidade. E tá pagando mais em conta nos produtos. Mas, enquanto isso, vamos comprando, né? O que dá. Vou mostrar aqui pra vocês. Comprei Royal pra tá fazendo as massas, né? Sempre tá utilizando aqui. Chocolate fracionado pra fazer os cones recheados. Farinha de trigo pra fazer as massas. Chocolate 50%, tive que comprar dessa marca, né? Eu nunca utilizei, vou utilizar agora. Creme de leite, sempre tô utilizando, né? Leite integral. Margarina, 80% lipídios. Eu gosto de utilizar a Qualy ou a Doriana. Nescau, já comprei do grande. Ovos e leite condensado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça, se você gostou, deixar seu like, que é muito importante aqui pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva. Ativa o sininho de notificações, que é pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E deixe seu like no vídeo também, que é pra ajudar aqui o canal, tá bom? E também deixe um comentário aqui abaixo. Grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!